Terá início na próxima segunda-feira, 8 de março, o ano letivo da Rede Estadual de Ensino no Estado de Minas Gerais. Na manhã desta terça-feira, a secretária de Estado de Educação, Júlia Santana, em coletiva de imprensa, afirmou que o retorno será ainda de forma remota. Os planos de estudo tutorado agora serão bimestrais, ou seja, serão distribuídos a cada 60 dias e não mais a cada 30 dias como em 2020. Os alunos sem acesso à internet continuarão recebendo os materiais de forma impressa. As teleaulas do programa Se Liga na Educação na Rede Minas terão início no dia 15 de março. É um momento muito importante, a gente vem aqui dar detalhes para vocês sobre o início do ano letivo. Nesse momento ainda de forma remota, é muito importante que se traga essa tranquilidade às famílias, aos professores, aos diretores de escola. Nós estamos, nesse momento, iniciando o período de atividades escolares de forma remota ainda. Focando, destacando que nós iniciamos, então, amanhã as atividades escolares. O início do ano escolar na Rede Mineira de Educação começa no dia de amanhã. Temos no dia 8 de março o início do ano letivo ainda de forma remota. Do dia 8 ao dia 12 de março, temos a realização da semana de acolhimento, em que os alunos poderão se aproximar do plano de estudos doutorado. Todo mundo vai estar começando a fazer uso também do aplicativo Conexão Escola, se aproximando das ferramentas que nós estamos trazendo também como inovação. E vai ser importante contar um pouquinho para vocês agora o que a gente traz de inovação nisso também. No dia 15 de março, se iniciam as atividades no programa Se Liga na Educação. É importante garantir que essa semana do dia 8 seja muito bem trabalhada, para que os alunos tenham condição de já estarem de posse dos seus planos de estudos doutorados no início da atividade do Se Liga na Educação. Uma observação que é extremamente importante. Divulgamos, assim como a gente anunciou na coletiva na semana passada, a nossa resolução que regulamenta o ensino híbrido. Ela ainda aguarda a autorização judicial. E as escolas estão sendo agora preparadas, está sendo realizado o checklist. Cada um dos diretores vem aplicando o checklist para garantir o bom funcionamento e a infraestrutura de cada uma das nossas escolas. No dia 24 de fevereiro, o governo de Minas apresentou os critérios de adequação a serem seguidos pelas escolas para atender ao novo protocolo de saúde para a volta às aulas presenciais no Estado. A ideia é que o retorno aconteça por meio de um modelo híbrido, mantendo o ensino remoto. A deliberação sobre a volta às aulas foi aprovada durante a reunião do Comitê Extraordinário Covid-19. Entretanto, no momento, está em vigor uma decisão judicial liminar do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que impede o retorno de forma presencial. Ainda, segundo o governo do Estado, as novas deliberações da Secretaria de Saúde atendem às sinalizações e às decisões do Tribunal de Justiça. E o que se pretende agora, com a publicação das normas, é trazer tranquilidade aos desembargadores para a autorização da retomada plena e de forma híbrida. Agora, na Doctum TV, você tem um espaço para soltar o verbo e falar o que quiser. Fala aí! Toda semana, em um local diferente da nossa cidade. Para participar, é só você se ligar nas redes sociais da Doctum TV que vamos avisar onde será a próxima gravação da semana. E você pode sugerir o seu bairro ou a sua rua pelo nosso WhatsApp 991910951. Fala aí na Doctum TV, toda sexta, às 11 da manhã. Doctum TV, com você, a qualquer hora e em qualquer lugar.